Continuando agora com a aula de potenciação, a gente vai estudar as propriedades aqui. Multiplicação de potências de mesma base, ou seja, é um caso assim, se você tiver um 2³ vezes um 2⁴, você pode conservar a base e somar os expoentes, ficando um 2³ mais 4 é 7. Isto porque o 2³ seria o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Aí é vezes o 2⁴, que tem mais 4² multiplicando aqui. Conclusão, quando você soma tudo aqui, vai dar o 2⁷. Por isso que a gente soma os expoentes na multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Agora, na divisão, a gente faz, por exemplo, um 2⁷ dividido por 2⁴. Vai dar um 2³, é só subtrair os expoentes. Veja por que. Em cima tem 7². 3³, olha lá, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou colocar mais um aqui, ó, 2⁷, isso aqui. E o 2⁴ embaixo, são 4². Aí a gente passa o facão em tudo, ó. Sobra só 3, né? Corta 4, os de baixo, sobra 3, 2³. É por isso que a gente subtrai. Quando é divisão de potências de mesma base, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Quando é potência de potência, é um caso assim, olha, 2³ elevado ao quadrado. Isso aqui, veja aí, quando o número está ao quadrado, ele não tem que ser multiplicado por ele próprio duas vezes, né? Olha, então, conservando a base e somando os expoentes, usando a primeira propriedade, vai dar um 2⁶. Mas essa propriedade facilita a nossa vida, ela fala que a gente pode simplesmente multiplicar esses expoentes aqui, ó. Quando for potência de potência. E potência de potência, necessariamente, tem que ter o parênteses, hein? Porque se não tiver o parênteses, olha o que vai acontecer. Vai ficar um 2³², assim, por exemplo. Aí, quem está ao quadrado, não é mais o 2³, é o 3. Então, fica assim, ó. Olha lá, 3 vezes 3, dando um 2⁹, nesse caso, né? Bom, então, potência de potência tem que ter parênteses. Aí, você vai multiplicar os expoentes. Então, nesse caso, conservou a base e multiplicou os expoentes. Agora, multiplicação e divisão de potências de mesmo expoente, tá? A base vai ser diferente, os expoentes serão iguais. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que tenha uma multiplicação assim, ó. 2³ vezes o 5³. O 2³ vezes o 5³ é a mesma coisa que o 2 vezes 5³, ou seja, 10³. Conclusão. Ó, se fosse 8 aqui, né? Que o 2³ é 8 e aqui é 125. Se você multiplicar 8 por 125, isso aqui vai dar 1.000. Beleza? Então, significa que toda vez que os expoentes forem iguais, a gente pode multiplicar as bases, né? Não precisa ter só duas também, pode ter várias, tá? E na divisão também dá certo. 20, vou repetir, ó. Se tiver um 20² dividido por um 5², a gente pode colocar dentro do parênteses a divisão e elevado ao quadrado, uma vez só. Então, 20 por 5 não dá 4. Fica 4², que é 16. Generalizando, quando os expoentes forem iguais, a gente pode multiplicar as bases. Ou, na divisão, também é válido. Expoentes iguais podem dividir as bases. Essas foram as propriedades da potenciação. alterações para as bases. Nós temos pânéis, mas непor sitä por 5², e aí vem criações. coisa